Fala! Número 6, 5, 5, 3, 2, 1, vamos embora! Sim, sim, te dá a calminha! Psss! Ai, Sheldon! Spongebob? Mas que cunha é que tu fazes aqui? O Sr. Krabs conseguiu uma vaga ao fim de semana. Quer que eu fique de olho em ti, ah? Desculpem, isto não conta com um castigo cruel e extremamente invulgar. Caladinho, Patif! Olha, até me deram um bastão para eu brincar contigo! Olá, Karen! Olha, Plankton, a Karen veio visitar-te e trouxe-te comida! Importas-te? Ah, eu vou esperar ali! Então, querida, puseste sabes o quê cá dentro? O quê? Farinha, açúcar, leite e ovos? Não! Não! Não, o ingrediente secreto! Oh, falas de amor! Eu falo da lima! O quê? A lima? Ainda bem que não cozinhas lá em casa! A lima? Quem é que põe uma lima num bolo? Karen! Tu tens de tirar daqui! Vais comer isso! Eu nem sequer sei o que é que é isto! Feche! Espera lá! Eu não disse que estão a poderes! Vais bem disso! Feche! Ei! Eu preciso disso! Para os ossos! Alguém não comeu os feijões! São para mim! Ah! Boa apetita! Espera! Põe-me no chão! Tu não podes comer! Eu sou o género mais malvado de Bikini Bottom! Ei! O que é que tu disseste? Que sou o Plankton Bolas! Não és o Plankton! Nós somos todos grandes fãs desse batifo maníaco! Claro! É verdade! Ele é fantástico! Este é o Plankton! E tu não és nada parecido com ele! Ei! Eu estou cá dentro! Eu sou o Plankton! Ok! Já chega! Agora vai doer! Estamos perto do aeroporto! E meuicyonsense! Show o Plankton! Que salva!